Eu já abriu o meu carro, mulher, mulher, eu sou Já tá tudo preparado, vem com o regador Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorado nessa Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, volar, até o sol aia Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, volar Que hoje vai volar Che, 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 che Che, 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 che O coletivo a mentis Che, 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 che Che, 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 che O coletivo a mentis Se você Me olá Vou querer Se pegar E depois Namorar O coletivo a mentis Che, 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 che O coletivo a mentis Se você Me olá Vou querer Se pegar E depois E depois Namorar Curtir E hoje vai volar Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, volar Até o sol aia Gata, me liga mais tarde, devarada Que eu tinha com você na madrugada Dançar, volar Que hoje vai volar Che, 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 che O coletivo a mentis Che, 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 che O coletivo a mentis Se você Me olá Vou querer Se pegar E depois Namorar Curtir E hoje vai volar Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, volar Até o sol aia Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, volar Que hoje vai volar O coletivo a mentis Che, 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 che Co coletivo a mentis Se Vaila, va embora Procollectivo Métissé